Beleza, pessoal? Vou fazer esse vídeo agora a pedido de alguns alunos que têm uma certa dificuldade em identificar o grau de dificuldade do trabalho em função dos acessos das travessas. O que eu vou passar agora facilita na hora do orçamento você saber o grau de dificuldade em função do que tem por trás da peça sem estar desmontando. Por exemplo, nessa região aqui da porta é bem comum ter uma travessa que dificulta o acesso aqui por ferramenta. Então, antes de eu abrir e desmontar para olhar, tem uma dica aí que eu vou dar que é bem legal de como você saber se é ou não. Só de pegar nessa região da pestana aqui e pressionar, perceba aqui na parte superior que a porta não mexe. Ela é muito resistente. Significa que tem uma outra chapa ponteada aí por baixo. Mas para confirmar, eu coloquei a cunha inflável, vou abrir um espaço entre o vidro e com uma alavanquinha pequena, eu já consigo, ó, já estou mexendo aqui, ó, e eu consigo saber se tem a travessa. Dá para pegar a travessa, tá certo? Então aqui seria um local de você já prever que vai ser um trabalho mais demorado, que você vai ter que remover a pestana, desmontar o painel da porta, subir o vidro e talvez até ter que tirar o vidro. Então é um orçamento de um local bem complicado para trabalhar, tem que ser bem cobrado, tá certo? Agora eu vou comparar num outro carro que não existe essa dificuldade e que dá para perceber também sem desmontar. Também tem a mesma forma do que os outros carros, né? A maioria dos carros tem essa mesma aparência. E como eu vou saber se aqui embaixo tem chapa ou não? Ó, simples. Tá vendo? O movimento que eu faço aqui, movimenta somente a região da peça externa. Você não sente aquela mesma resistência que existe do outro lado. Agora eu vou confirmar o que eu estou falando, entrando com a cunha e verificando o acesso. Então, abri o espaço para entrar com a ferramenta pequena, só para eu confirmar. Ó, eu estou arrastando aqui, ó. Então, se houvesse uma outra chapa aqui, eu já pegaria ela logo na alavanca. Ou mesmo até com o celular, você pode clarear aqui com uma lanterna e verificar. Ou até o dedo entra, a mão entra aqui, ó, quando você usa a cunha. Então, na hora do orçamento, é mais fácil você fazer uma avaliação do local antes de dizer para o cliente o que dá para fazer ou o que não dá. Isso é uma dica que a gente costuma dar nos cursos, né? Vamos caminhar aqui pela área de treinamento. Eu vou mostrar mais algumas portas que é fácil identificar. Sem olhar essa porta, sem olhar lá dentro. Eu vou apertar ela aqui e eu já vou saber, ó. Tá vendo? Ela não movimenta. Significa que ela tem um reforço por dentro. Realmente ela tem um reforço. Vamos pegar outra. Essa daqui também vou apertar, ó. Ó, olha como essa chapa movimenta. Significa que aqui por trás não tem chapa. Vamos pegar outra. Ó, essa daqui não tem nada também, ó. Ó como ela é mole. Eu chego a encostar do outro lado. Então, eu coloco a mão aqui dentro e já sei que a ferramenta vai pegar até essa região. Agora, quando você tem a resistência do lado de dentro, o trabalho se torna muito mais difícil, muito mais longo. Porque você já tem que prever um processo de desmontagem e remoção de peça muito maior. E aproveitando essa dica de acesso, vou mostrar mais um detalhe pra vocês. Aqui eu tenho duas colunas de teto. Essa coluna é uma coluna de fiesta, cortada, né? Pra que a gente possa ver o que tem dentro. Se tiver um amassado nessa região e eu encontrar um acesso aqui, eu consigo fazer essa travessa? Não, porque ela tem três chapas. Agora, como eu vou avaliar isso antes de desmontar o carro pra dar um orçamento pro cliente? Nesse caso aqui é uma coluna de Honda Fit. Ela é uma chapa só. Então, eu posso encontrar um acesso natural da peça aqui pra entrar, sabendo que eu consigo levantar. Ou então eu vou criar um acesso, né? Através de uma broca. Depois você vai colocar um tampão, fazer um trabalho com capricho, né? Isso não prejudica a estrutura do carro e nem o cliente. Agora eu vou mostrar no carro como eu faria isso. Vamos imaginar que tá amassado aqui, ó. Alguém deu um soco aí e amassou. E eu preciso fazer esse trabalho. Na hora do orçamento, eu vou puxar a borracha, a flange, e vou olhar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem duas chapas. Todas as chapas se encontram aqui no flangeamento. O que é o flangeamento? Flangeamento é essa junção onde as partes são ponteadas, né? Lá na montadora. Então eu vou olhar essa região e contar quantas chapas tem aqui, ó. Nesse caso, tem uma, duas. Significa que não tem nada lá dentro. Nesse caso aqui agora, nessa região, já é nítido, ó. Que eu tenho uma, outra lá no meio e uma da ponta. Então eu tenho a chapa de fora. Eu tenho a chapa de fora, a chapa do meio e a chapa interna, né? O reforço interno, a resistência do meio e a parte externa, que é a parte do acabamento. Olha aqui na beirada, ó. Uma, duas, três. Nesse caso, esse amassado só poderia ser feito com cola ou um retoque mesmo. Pra se fazer um trabalho de martelinho aqui, teria que se fazer um processo muito agressivo que não vale muito a pena. Eu não acho isso legal. Acho que é um pouco antiético. Você teria que abrir pontos com a furadeira. Esgarçar esse espaço pra poder entrar com a ferramenta. Tem algumas pessoas que trabalham dessa forma. Eu não acho válido. Eu já preferiria fazer um retoque aqui, que pro cliente, eu não vou prejudicar a estrutura do carro dele. Lembrando que hoje os carros passam em vistorias. E na vistoria o pessoal pega essas quebras de ponto. Se for um retrabalho mal feito, o carro do cara vai... Depois você vai ter um problema futuro com o cliente. Então eu acho que não vale a pena. Mais uma dica de acesso que eu vou dar. Como saber se o amassado tá embaixo da travessa. Na porta, ó. Pelo barulho aqui, ó. Flexível, 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 flexível. Aqui tem uma travessa. Eu já encontrei a região da travessa só de movimentar a chapa, ó. Então, amassado nessa região aqui, eu já consigo prever que o grau de dificuldade vai ser um pouco maior. Porque a lata é um pouco mais resistente e tá apoiado por trás com cola. Beleza, pessoal? Obrigado aí pra vocês que estão acompanhando nossos vídeos. Continuem curtindo. E quem quiser, se inscreva no canal lá da R. Golden. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus